Vamos voltar a falar com o Guilherme Alves, que está no Parque Anhanguera 1, acompanhando uma tragédia que envolveu uma criança de 10 anos que morreu eletrocutada. Guilherme, a Polícia Técnico-Científica ainda não chegou ao local? A Polícia Técnico-Científica ainda não chegou, Loares, mas o Tenente Heitor, que é da equipe de Corpo de Bombeiros, está aqui comigo para falar um pouquinho sobre esse trabalho. Os bombeiros, né, Tenente, tentaram por muito tempo reanimar esse garoto. Boa tarde. Boa tarde, Guilherme. Realmente, o Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de meio dia 15 para atender essa ocorrência de choque elétrico envolvendo uma criança. No local, a equipe que chegou inicialmente de suporte básico já identificou que um dos moradores já estava iniciando manobras de reanimação e, após desligar a energia, a nossa equipe iniciou também imediatamente o processo de reanimação cardiorrespiratória na vítima. Em seguida, a equipe médica de suporte avançado também chegou ao local, coordenou os trabalhos de reanimação, inclusive, com equipamento avançado, mas após 40 minutos de trabalho, sem resposta, o médico atestou o óbito da criança. Tenente, a gente sabe que a perícia que vai falar das circunstâncias, vai fazer essa análise aqui do local, mas dá para saber o que pode ter acontecido, Tenente? Em primeira inspeção no local, não foi possível identificar nenhuma fiação exposta que poderia sugerir esse risco, mas preventivamente foi feito o desligamento de toda a rede elétrica do prédio, de todos os registros e realmente a recomendação para que seja solicitada a presença de um responsável técnico para fazer a vistoria completa para retornar a edificação à segurança. A gente tem aqui, inclusive, nessa área externa, o Sérgio mostrou ali, vou pedir para ele voltar lá, o Luares na imagem, o pessoal de casa. A gente tem aqui do lado de fora dessa casa alguns fios expostos. Isso tudo é uma questão de muito risco, né? Os bombeiros sempre alertam para isso, né, Tenente? Exatamente, o risco de choque elétrico tem que ser realmente uma preocupação de todos os moradores que devem manter as condições de segurança de suas residências sempre em dias, né? Então, verificar fios expostos e não fazer ligações clandestinas ou inapropriadas para evitar esse tipo de acidente que é o que nós mais tememos. Tá certo, obrigado, Tenente Heitor, pela participação com a gente. A gente vê também as equipes da Polícia Militar nesse momento. O Luares? Ô, Guilherme, só me tiro uma dúvida. Essa fiação que está aí nesse espécie de corredorzinho não foi onde a criança estava. Ela estava por dentro do muro da casa aí, né? Exatamente. Então, a gente está aqui nessa área externa. Eu estou mostrando esse problema aqui porque a gente já vê que tem coisa errada aqui do lado de fora, né? Tem esse fio externo. Mas aqui, ó, bem nesse lugar, essa parede aqui, ela continua. E ali tem uma caixinha bem parecida com aquela que eu mostrei agora há pouco. A criança está bem aqui atrás dessa parede onde aconteceu esse acidente. Ele está caído aqui dentro da área, está na área interna dessa casa, né? São cinco casas que existem aqui, Luares. Obrigado, Guilherme. A gente continua acompanhando esse caso. Infelizmente, uma situação triste, né? Uma criança de 10 anos morreu eletrocutada. A gente fica o alerta, né? Cuidado aí, você que tem um padrão, tem uma fiação. Nem todo mundo faz aquele aterramento. O famoso fio terra, né? Que desce ali, lateral a construção, que desce ali. Então, isso é muito importante a gente prestar atenção quando vai fazer uma reforma ou uma construção, né? O Guilherme continua acompanhando. E olha aí a fiação, né? O emaranhado de fios aí nessa situação. Por enquanto, só uma perícia vai dizer o que realmente aconteceu. Mas tudo indica realmente que essa fiação, a parede ou alguma coisa ali estava energizado. E acabou provocando a morte dessa criança. Qualquer novidade, Guilherme, você volta a me chamar aqui no Balanço Geral.